Comemore, pode comemorar. Assumir o papel de liderança não é para qualquer um. É um grande desafio que você enfrentou e venceu. Agora, um desafio maior ainda é se tornar um grande líder. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver 10 passos importantíssimos para se tornar um líder de sucesso. Fala, pesado! Eu sou o Elton e sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu tenho certeza que foi um grande caminho que você percorreu até chegar ao papel de liderança. E agora, você tem uma enorme responsabilidade, que é ser um grande líder de sucesso. E, na verdade, não somos líderes só em uma empresa ou quando assumimos um papel de liderança. Na nossa vida, por completo, nós somos líderes. Então, tanto na vida profissional quanto pessoal, nós, em algum momento, vamos ter que assumir o papel de liderança. E é por este motivo de ser importantíssimo nós sermos bons líderes que eu vou te ajudar a ser aquele líder de sucesso. E preste bem atenção agora que nós vamos entrar no primeiro passo, que é a comunicação. A comunicação é muito importante e, com certeza, é o primeiro passo para você se tornar um grande líder. É importantíssimo. E fica tranquilo. Eu não estou falando que você precisa ser um palestrante ou que você precisa ter a melhor comunicação do mundo. O que você precisa entender e fazer é conversar com seus liderados ou com sua equipe de uma maneira que eles entendam o que você quer passar para eles. Falar a língua deles, sem perder o seu jeito, para que a mensagem que você passa para eles seja a mesma que eles estão entendendo com a sua fala. E isso pode ser conquistado. Você pode conseguir ter uma comunicação assertiva com seus liderados com pequenos gestos, com pequenas atitudes, como falar o óbvio. Às vezes, o óbvio é para você, mas para os outros, não é. Então, fale o óbvio. Pergunte se entenderam. E se não entenderam, pergunte o porquê. Fale de novo. Não tem problema nenhum. Saiba que quanto mais você repete o que você está passando para os seus liderados, mais você está aprendendo como se comunicar com a sua equipe. E, na verdade, a melhor maneira de você aprender a se comunicar com a sua equipe de uma maneira tranquila, sem perder seu jeito, e que eles entendam o que você quer falar, é o segundo passo, que é saber ouvir. Sempre que você se dispõe a ouvir uma pessoa, quer seja da sua equipe ou não, você cria uma possibilidade, uma abertura de você conhecer ela mais ainda. E saiba, um bom líder sabe ouvir os seus liderados. Sabe ouvir as pessoas, para que ele possa analisar o comportamento dela. Então, sempre quando você tiver uma conversa com um liderado, ou com a sua equipe, qualquer um que seja, antes de sair falando muito e não deixando ninguém falar com você, deixe a pessoa falar. Entenda o assunto dela e, ao mesmo tempo, olhe o perfil dela. A forma que ela está falando, como está gesticulando. Tente entender como ela gosta de falar, porque, provavelmente, é como ela gosta de ouvir. Então, neste momento que você está ouvindo ela, você está conhecendo ela melhor, para saber como lidar com ela. Além do que, essa é uma atitude plausível. Poucos conseguem fazer isso. Saiba que, ouvindo melhor as pessoas, você se aproxima delas. Você melhora o seu relacionamento interpessoal com a sua equipe, ou, como estou dizendo, em qualquer ambiente na sua vida. E, a partir do momento que você entende a importância da comunicação e saber ouvir as pessoas, você já pode passar para o terceiro passo, que é ser transparente. Isso aqui é importantíssimo, não somente para ser um grande líder, mas para a sua vida, sempre seja transparente. Diga sempre a verdade. Eu costumo dizer que o caminho da verdade nem sempre é o mais fácil. Entretanto, é o caminho da liberdade. O caminho da mentira, a escolha da mentira, pode ser mais fácil. Pode ser o caminho mais curto, mais tranquilo. Entretanto, ela vai te colocar numa prisão. Este caminho vai te deixar numa prisão, que a chave se chama verdade. Então, vá direto para a verdade. Não fique preso. Mas, trazendo para o ambiente de liderança, quando eu falo para você ser transparente, não esconder, não guardar as coisas para você, eu quero dizer que você deve ser um líder que compartilha os assuntos com a sua equipe. Sabe quando você participa de reuniões importantes, ou você aprende uma coisa nova, te passam informações novas? Se reúna com a sua equipe. Passe para ele. Não precisa passar detalhadamente. Faça um contexto. Mas não deixe eles com o pensamento vazio, imaginando coisas que, às vezes, não têm nada a ver. Quando você tiver informações que eles não podem saber, que não é para passar para ninguém, que é confidencial sua, e eles sabem que você teve esse tipo de conversa, seja transparente. Chegue neles e fale, olha, desta vez eu não posso passar nada para vocês, porque é um assunto que eu não estou autorizado a compartilhar, para que eles possam entender o porquê você não compartilhou. Isso é ser transparente com a sua equipe. E esta atitude de ser transparente vai te proporcionar, vai te ajudar muito a chegar no quarto passo, que é ter credibilidade. Dificilmente alguém cresce na vida, ou, no caso, alguém vira um líder de sucesso, sem ter credibilidade. E credibilidade não é algo que nós compramos no mercado. É algo que nós conquistamos. Dia a dia, mês a mês, ao decorrer, ao passar do tempo. E eu posso afirmar que isso não é difícil. Às vezes, só leva tempo para que as pessoas te dê credibilidade. Conheça a sua transparência. No seu dia a dia, faça aquelas coisas básicas, que é ser transparente, ser um líder, uma pessoa coerente com o que fala, e podemos citar várias outras coisas básicas, como ser comprometido, ter respeito, enfim. Eu tenho certeza que você vai ser, sim, uma pessoa, um líder com credibilidade. E aí, tendo credibilidade, você vai passar para o quinto passo, que é a confiança. E quando você ganha confiança com as pessoas, com a sua equipe, saiba que você está ganhando, que você está conseguindo, conquistando um grande poder. E como já dizia o tio Ben, Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Isso porque quando você ganha a confiança de alguém, esse alguém vai te ajudar fielmente, vai estar com você fielmente. Quando você precisar de uma ajuda, ela vai estar lá para te ajudar. Quando você precisar, quando você pedir alguma coisa para ela, ela vai te trazer alguma coisa. Claro que sempre na medida do possível. Mas ela vai acreditar fielmente em você. E por isso que é um grande poder. Mas toma cuidado, é uma grande responsabilidade. Aquilo que você conquistou, a confiança que você conquistou, que demorou uma semana, um mês, um ano, você pode perder em um minuto. Então, cuide bem para não perder essa confiança. Mas beleza. Agora que você entendeu esses cinco primeiros passos, nós podemos passar para os demais cinco passos. Onde você atua mais ativamente. E o sexto passo é saber delegar. Veja, se você possui uma equipe, é porque eles precisam estar ali para exercer a função que está designada a eles para realizar as suas tarefas. Tarefas essas que por muitas vezes eram suas e que você agora precisa delegar para elas para você assumir novas responsabilidades. Agora cuidado. É para delegar e não delargar. Ah, mas eu sei disso, que eu preciso delegar e não delargar as tarefas. Mas eu não tenho tempo para acompanhar, conferir, ver se está certo. Pode ser que você não goste do que eu vou falar agora. Mas falar que falta tempo para você acompanhar a sua equipe, isso é uma desculpa. E esse tipo de desculpa não ajuda em nada. Na verdade, isso ajuda a melhorar o seu ego. É sua obrigação. Encontre um tempo para você acompanhar a sua equipe. Seja estratégico. Um bom líder de verdade sempre pensa de forma estratégica. No momento de você delegar a tarefa para a sua equipe, encontre as pessoas certas para aquelas tarefas. Conheça elas, veja os pontos fortes e os pontos fracos. Delegue para cada uma as tarefas que ficarão melhor com elas, pelas suas características e habilidades, que com certeza as chances de erro delas vão diminuir. E outra coisa bem importante, que muita gente faz isso ainda. Não tenha medo de ensinar os seus liderados. Não tenha medo de passar informações. Não segure informações com você. Saiba que quanto melhor, quanto mais eles evoluírem, melhor para você. Pense, quanto mais capacidade eles tiverem para assumir as suas tarefas, mais tempo livre você vai ter para assumir mais responsabilidades e assim crescer na empresa. E quando eu falo que você tem que acompanhar a sua equipe, é por causa também do sétimo passo, que é dar feedbacks. E agora me responda sinceramente. Sinceramente, como que você vai dar feedbacks construtivos para a sua equipe se você nem conhece eles? Se você não acompanha eles, quais são os pontos que eles estão se desempenhando muito bem para você elogiar e deixar isso aqui ainda melhor? E quais são os pontos negativos, os pontos que eles possuem para melhorar? E esta ferramenta de feedback é poderosíssima. Não utilize ela só por perform, só para dizer que você faz feedback, que você dá feedback para a sua equipe. Dê feedbacks construtivos, para que eles possam sempre evoluir, sempre melhorar o seu profissional. Lembre-se, se eles melhorarem o profissional deles, é melhor para você e para eles, vocês vão crescer juntos. Quanto mais eles crescem, mais eles te empurram para cima. E use e abuse essa ferramenta do feedback também para conseguir o oitavo passo, que é motivação. Um dos melhores momentos para você motivar alguém é no feedback. É naquele momento que é só ele e você, que você consegue falar com ele de uma forma mais tranquila. Use palavras, gestos, atitudes para motivá-lo. E sim, é muito importante que você mantenha a sua equipe motivada. Mesmo eu, sinceramente, acreditando que motivação vem de dentro, vem de nós mesmos, e que nós precisamos muito mais de disciplina do que motivação, você não pode correr o risco de esperar que os seus liderados sempre busquem essa automotivação, essa disciplina. Você, como líder, precisa atuar ativamente nisso. Porque se sua equipe estiver, na maioria das vezes, muito motivada, vai fazer com que elas sejam mais produtivas. Sabe quando estão com sangue nos olhos, comprando a briga? E você não pode correr o risco de deixar essa motivação por conta própria deles. Na nossa vida acontece muitas coisas, e as pessoas são cada uma diferente das outras. Umas são mais resilientes e outras não. E cabe a você pegar na mão de cada um e puxar para cima, entender o que está acontecendo. E sabendo disso, nós já podemos chegar no nono passo, que é ter um propósito. Você e sua equipe precisam ter um propósito, um objetivo em comum, para que vocês possam trabalhar juntos para conquistar esse objetivo. E não importa o que seja, pode ser desde atingir uma meta, até conseguir transformar um departamento, transformar uma empresa. Realmente, não importa o que seja. Cada um, cada equipe, cada empresa, vai ter seu objetivo diferente. O importante é que tenha um propósito, para que todos trabalhem juntos. Sempre todo mundo para a mesma direção, olhando o mesmo propósito, trabalhando juntos para conquistar uma coisa. Que eu tenho certeza, com tudo isso, eles vão te ajudar sim. E vocês juntos vão conquistar qualquer objetivo junto. E claro, por isso, entenda, e eu tenho certeza, que se você é um bom líder, se você já entendeu aqui o recado. Eles, a sua equipe, fazem muito por você. E por isso, nós passamos para o décimo passo, que é agradeça. Agradeça a tudo que eles fazem. Sem eles, sem a sua equipe, você não estaria conseguindo assumir novas responsabilidades. Você não estaria crescendo. Você pode estar se destacando, mas quem está fazendo é a sua equipe. E sem eles, você não seria muita coisa. Então, agradeça a eles sempre que puder. E que nem diz a minha filha, entendido. E agora não fique triste, porque nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou deixar, a partir de agora, mais dois vídeos aqui na tela aparecendo para vocês, para que vocês continuem estudando. Espero de coração poder ajudar. E eu agradeço de coração a sua companhia também. Te vejo no próximo vídeo, hein? E até mais.